Este foi um ano considerado perdido. Começou, como todos os anos, cheio de estímulos, que de repente foram interrompidos por um vírus vindo lá da China. A partir daí, as incertezas prevaleceram e o medo, o medo em muitas circunstâncias se estabeleceu. Medidas de guerra mantiveram os sonhos até adormecidos. Foi um período de estagnação pelo desconhecimento e por ações desencontradas e até irresponsáveis. Mas, apesar de tudo isso, de todos os impedimentos e restrições, o Grupo ND reagiu. Venceu barreiras, apostou, contratou novos nomes, criou novos produtos, investiu, estabeleceu metas, cresceu. Fincamos hoje nossa marca no sul do Estado, em Criciúma. Em plena pandemia, ligamos mais uma luz de informação. Aumentamos nossa participação no Estado dentro do espírito de regionalização. E o vírus continua querendo atrapalhar, continua incomodando, continua impedindo. Mas não foi o suficiente para romper com o espírito empreendedor de um grupo comandado por Marcelo Petrelli, que tem na sua característica avançar e se manter sempre inquieto. Isso contamina. E é uma contaminação boa, que atinge a todos nós. E, neste momento, eu me apego a este exemplo, que participei direta e indiretamente, para afirmar que, quando se quer algo de verdade, não tem vírus que interrompe esse desejo. Durante esses meses de aflição e receio, noticiando o grau de contaminação, as lamentáveis e tristes mortes, as inconsequências de autoridades, o esforço de equipes de saúde, e, tanto mais, eu me somei a um grupo guerreiro. Guerreiro e dedicado, que colocou a profissão acima de tudo e fez a diferença. E permitam, hoje, agradecer a Deus por estar nos dando saúde e força. Agradecer a vocês, a vocês que nos acompanham e estimulam. E dividir com meus colegas, todos os meus colegas de todas as áreas, este ano, que poderia ser perdido. Mas por aqui, não. Por aqui foi um ano de vitórias, onde todos unidos, de diretores a colaboradores, parceiros e familiares, não ensaiaram para amanhã, e sim realizaram para hoje. E que 2021, certamente, manterá o mesmo ritmo e a mesma perseverança. 21 de vitórias para todos nós.